Land Rover Discovery Sport, mais um acessório modelo original para trazer uma estética diferenciada para o seu carro e auxiliar no seu dia a dia. Estribo lateral modelo original plataforma, estribo totalmente padrão original, vai te ajudar aí no embarque e desembarque e também na proteção lateral do seu carro contra o lançamento daqueles detritos que podem vir das rodas. Auto 330 acessórios, tudo para sua Discovery Sport, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo.